Oi gente, hoje eu vim aqui com uma dica pra vocês, manter a umidade das vandas, tá pessoal? Porque tipo, agora nesse tempo aqui, pelo menos aqui onde eu moro, que é aqui em Goiás, é bem seco. Então, pra poder manter a umidade da vanda, eu tô fazendo isso. Gente, eu coloco uma garrafa pet, tá, normal. Se vocês quiserem colocar da 2 litros, pode colocar, essa aqui é de 500ml eu acho. Aí, eu amarro um araminho nela, né, furo aqui na tampa, pra ela poder ficar pingando. Aqui eu coloquei um palitinho, porque o buraco que eu fiz ficou muito grande. Aí eu coloquei um palitinho pra controlar o gotejamento, porque senão acaba muito rápido a água, né. Então é melhor colocar pra gotejar mais devagar. E pra poder ficar pingando, né, a gota aqui ficar pingando, a gente tem que furar aqui em cima também, tá. Então vocês fazem um furo na tampa e um furo ali na bundinha da garrafa, tá. Porque se não fizer, ela vai começar a pingar e vai parar. Né, porque aqui pra vocês verem, ó. Eu fiz um furo aqui e um bem aqui, ó. Não vai dar pra ver, porque tá bem pequenininho. Aqui, ó, vou virar aqui. Aí, tá vendo? Onde tá saindo a água. Então, porque aí enquanto vai pingando aqui, vai entrando o ar aqui dentro. Porque se aqui tiver fechado, vai chegar um momento que ela vai parar de pingar. Né, porque tem que ficar entrando o ar ali, pra ela continuar pingando. Tá. Então, a dica é essa, tá. Vocês pegam. Furam e colocam aqui na... Pra ficar pingando na raiz dela. Uma dica, gente. Vocês sempre colocam o lado contrário do sol. O sol tá pra cá. Então, eu coloco do lado de lá da vanda. Tá vendo? Aí, eu coloco do lado de lá, gente. Por quê? Se eu colocar ela do lado de cá e o sol bater na garrafa, vai refletir. O reflexo vai bater na vanda e vai queimar as folhas dela, tá? Aconteceu aqui comigo. Podem ver que essa folha aqui foi cortada. Porque ela deu a queimadura, né? Porque eu nem prestei atenção nisso. Coloquei lá. E aí, depois que eu fui ver. Ela queimou, gente. E foi... A queimadura foi aumentando, tá? Então, pra não dar problema de fungo, essas coisas, eu decidi cortar. Aí, eu cortei a folha. Passei canela. E aí, não aconteceu nada, tá? Já tem um tempinho que aconteceu isso. E agora, ela tá aí com o gotejamento o dia todo, tá? Aí, isso não substitui a rega, tá, gente? Isso aqui, durante o dia. Aí, de tardezinha, eu rego ela toda, tá? Molho a planta bastante. Molho bastante o chão. Pra poder ficar bem úmido à noite pra ela. Aí, à noite, eu não coloco o negocinho gotejando, não. Só durante o dia mesmo. Pra manter a umidade por conta do tempo seco, tá bom? Então, quando for colocar, lembrando. Não coloquem na parte que o sol vai bater na garrafa e refletir na planta. Coloca do lado de trás. Porque aqui, tá a planta, o sol vai refletir aqui. Vai bater aqui e refletir lá no muro, tá? Aí, não vai trazer problema nenhum. Aqui, eu tô usando isso só nessa vanda, gente. Porque ela tava tendo um problema com a umidade. Tá? Porque, até pra vocês verem, a rincostilhas que precisa de mais umidade do que a vanda. Não tá... Eu não tô usando isso. Mas, também, ela tá num vaso, né? Todo fechado. Só com alguns furos no fundo. Ó, vocês podem ver que as raízes estão secas, tá vendo? Assim, não tão úmidas, né? E aí, eu rego ela todo dia à tarde, tá? Só uma vez no dia mesmo. E ela já tá quase abrindo os botões. Gente, quando abrir, eu gravo um vídeo pra vocês. Aí, eu vou esperar abrir ela toda, tá? Ficar toda florida pra eu poder gravar o vídeo. Eu acho que amanhã, já... Esses botões já abrem. Aí, eu vou gravar pra vocês. Quando ela estiver toda aberta, pra ficar mais bonito, né? Porque não adianta eu postar uma foto só com a primeira florzinha aberta. Uma foto, não. Um vídeo. Só com a primeira florzinha aberta, né? Então, eu vou esperar. Pra poder mostrar pra vocês, tá? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje era só pra mostrar essa dica mesmo. Pra manter umidade nas vandas, tá? E isso é melhor pras que estão com as raízes todas aéreas, tá? Que nem essa aqui. Que não tem substrato, nem nada. No vaso, eu ainda não tentei, né? Porque aí, o vaso já retém umidade. Aí, complica um pouco. Se tiver no cachepô também, não tem problema, né? Agora, num vaso de plástico, é melhor só regar à tarde, né? E, então, o vídeo era só isso mesmo, tá? Queria mostrar essa dica pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar que eu respondo, tá? E, se vocês quiserem entrar no meu grupo do Facebook, é só pesquisar lá, J.V. Orquídeas. E solicitar pra poder entrar no grupo, que eu aceito todos, tá bom? Lá eu posto as plantas que chegaram pra venda e tudo, tá? Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo.